E aí povo, estamos aqui para jogar mais uma partidinha de Battle Royale para vocês no Arma 3, no mapa de out, servidor solo, até que enfim eu consegui o out solo, e vamos lá. Lembrando também ainda, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comenta, e concorra também, eu como forma de agradecimento a galera que está curtindo o canal, eu estou sorteando uma versão do Arma 3 da Steam. Então se você quer participar, tem o link na descrição, o link do vídeo com regulamento, o link da fanpage no Facebook, e o link do app para você entrar no sorteio. Então você assiste lá o vídeo, que explica bem direitinho como é que você tem que participar, e também tem o canal do Hunter, é um amigo meu de muitos anos, que tem um canal voltado a Xbox One. Entra lá, vê se você curte o canal dele, se você gosta, e é isso aí, vamos continuar a partida aqui. Eu estou... tem uma cidade aqui à minha esquerda, só que eu não estou indo para lá, porque eu vi muita gente caindo lá, e você morrer num servidor solo, logo no começo, você cai muito no rank. Eu vou deixar para vocês na descrição o site com o rank do Arma 3, aí você entra lá e vê seu rank, se você for um jogador, se você ainda não sabe, e para você que tem curiosidade de ver, é só entrar lá e dar uma sacada como é que está o rank do Battle Royale do Arma 3. Estou descendo aqui nesse conjuntinho de casas, caiu um carinha de paraquedas aqui na esquerda, que também tem outro conjunto de casas lá, mas eu espero que de lá ele vá para a cidade, que a cidade fica perto de onde ele caiu. E não venha para cá, porque se ele venha para cá, e eu não achar uma arma aqui, porque é aqui em altos, não é certeza, você entrar em uma casa e encontrar a arma. Então eu já estou preparado para encontrar aqui só suprimento e correr para outro lugar para procurar a arma. Eu acho que essa mochila chama muita atenção para andar com ela à noite. Não sei se eu leve, opa, óculos de visão noturna, isso é bom. Não está totalmente escuro, totalmente à noite, nunca passei também no level 2. Eu falei, ó, num casarão desse, no mapa de boscada, você encontra uma arma, com certeza, nem que seja uma pistola. Aqui em altos é bem mais complicado, por isso que deixa o jogo mais difícil desse mapa. Vamos ver aqui na casinha. Opa, pelo menos tem um colete. Coloca logo o capacete. Tem uma K74 que eu não gosto muito dela, mas... É melhor que nada. Opa, tem uma mira para ela, que também é difícil de se encontrar. Ligar a visão noturna aí, naquela outra casinha lá embaixo. Aí sim, 2.556. Tem a TRG, só que a TRG é carabina, e a MK16, ela é rifle, então ela tem um cano mais longo. E com o cano mais longo você tem a precisão melhor para a longa distância. Vou pegar só as balas da TRG. Levar o binóculo, está escuro, mas vai que eu preciso. Está escuro, mas está amanhecendo também, galera. Tem que levar em consideração isso. Daqui a pouco não precisarei mais da visão noturna. Chegando aqui nessa casinha. Se eu encontrar uma mochila que chama menos atenção, eu pego. Opa, um capacete level 4. Uma granada. Agora se eu tenho pego... Se eu tenho pego a TRG, iria dar certo, porque essa granada é justamente para ela. Aquela arma que eu deixei lá mais... Está de boa. Prefiro ter uma arma que eu tenha mais precisão a longa distância. Que vai que eu preciso. Essa parte do mapa de alto, isso é uma parte de muito relevo. Então, às vezes você está em uma parte alta e vê alguém embaixo e você precisa tirar. E a precisão é fundamental. Aqui dei uma desligada para vocês verem como é que está escuro. Essa parte aqui não vou tratar para vocês verem como é que está. O mapa apareceu. Eu estou dentro dele já do círculo. Vou só marcar o centro para ter uma noção do que eu vou precisar percorrer para chegar até lá. 1.500 metros. Está bom. Tem umas casinhas aqui na minha rota para o centro. Eu vou dar uma olhadinha. Vai que eu encontro um colete com a proteção maior. Esse aqui é o básico. É o de menor armadura. Eu acho que eu caí num lugar só. Se tiver alguém aqui comigo é só mais uma pessoa. Porque eu não estou ouvindo tiros. Se tem mais alguém já teriam atirado por aqui. Eu não escutei nada. Eu queria achar pelo menos uma roupa melhor. Essa roupa é preta. É por isso que eu uso preto. Porque a noite às vezes se você não tem uma camuflagem boa é melhor ficar com ela. Mas como está amanhecendo. Pegar uma roupa que lembre o solo fica melhor ainda. Uma roupa que combine com o solo. Porque aqui tem pouco verde nessa região do mapa. Eu vou levar essa granada aqui. Vai que eu acho uma arma que... Dê para ela. Opa, eu e mais 11. 5 minutos para o mapa ficar restrito. Dá uma olhadinha lá. Ali está quase na borda do mapa. Mas só que tem um carro. Eu acho que eu vou lá. Acho que eu vou arriscar. Vou ficar próximo da borda do mapa. Do círculo. Mas eu tenho um carro. Qualquer coisa eu adianto com o carro. O tempo perdido aqui eu gasto... Eu recupero com o carro. Nada. Tem que valer a pena essa vinda para cá. Eu voltei 300 metros. Opa, a... A farda, o fardamento. Droga, era para ter puxado logo a mira. Aí não abre a roupa que eu coloquei no chão. Não tem espaço no colete. Nossa, eu me enrolei com uma coisa simples. Pronto. Essa farda aqui é ideal para esse terreno que ela lembra um pouco as cores do solo. Acho que tem mais casinhas lá em cima. Acho que eu vou faltar. Não é. Falta pouco tempo mais com o carro aqui. Dá para dar uma adiantada boa. Vocês estão vendo como a auto é complicada, né? As casinhas não tem quase nada. Você tem que sair garimpando mesmo para poder conseguir alguma coisa legal. Essa farda aqui não dá certo. É melhor ficar com essa... Opa, sem espaço para a ré de gol. Vou ter que eliminar o quê aqui? Essa granada que não tem com o que disparar, então... Munição de AK também não serve. Tem aquela casinha lá, mas eu acho que eu vou adiantar com o carro. Já está perto de ficar restrito. Eu estou quase fora do círculo. Essa mirinha aqui é boa para a curta distância. Munição para a doze também não interessa. Cara, pelo menos um kit médico, já que eu não vou conseguir um colete melhor pelo que eu estou vendo. Um kit médico já me deixaria mais tranquilo. Opa, bugou aqui. Opa, G36 é uma mochila. Mochila escura, então já vou levar um kit médico aí. Deu certo. Vou pegar essa munição aqui e correr para o mapa, para o centro. Já está começando a amanhecer, então daqui a pouco eu não vou precisar mais da visão noturna. Colocar a mochila na bolsa e pé no mundo. Para mim aqui o mapa já está relativamente claro, o ambiente do jogo. Mas pode ser que fique escuro para vocês, eu vou dar uma clareada bem legal. É, o mapa está... O centro do círculo está ali, eu estou aqui. Então está bom, está de boa. Só centralizá-lo melhor, que ele está um pouco fora. Um penkiller, tão importante quanto o kit médico. Às vezes até mais. Vamos passar aqui nessa capela. Vai que o padre deixou alguma coisa legal para a gente. Eu e mais nove. Nada demais. É, não interessa. Ainda tem mais uma casa aqui. Porta fechada, bom sinal. Um colete, mas é igual ao meu. E esse meu como é preto, ele é melhor para... Para esse horário do dia que eu estou... Galerinha atirando aqui na minha esquerda. Mas estão longe. Eles estão muito longe. O círculo atualizou. A minha corrida deu resultado. O círculo atualizou, eu ainda estou dentro. Subi aqui com calma. 295 metros do centro do círculo. Eu vi os tiros aqui à esquerda, então tem que ter muita calma nessa hora. É aqui que a minha roupa ajuda. Ela parece bastante com a vegetação. Não muito, mas bem melhor do que uma roupa verde. Eu acho que... Começar a me dar bem aqui. Esse é o momento da tensão. Onde começa a ação. O círculo está pequeno. E a galera começa a trocar tiros. Só que... Eu estou na negativa da galera. Não estou vendo quem está atirando em quem. Opa. O lançador de granadas. O cara está com o lançador de granadas ali. Eu acho que... Pode ser aquelas granadas que eu estava com ela, não? Opa, outro. Não aquele lançador grande. Três. Eu acho que é aquele cartucho de três da... AK-74. Começar a me livrar aqui das tranqueiras, do que eu não vou usar. Para me livrar da mochila. A mochila me ajudou bastante na hora de correr. Quando eu estava longe do centro. Mas agora é totalmente dispensável. 219 metros do centro. Opa, tem um carinha correndo lá. Ah, estão atirando nele já. Eu não vou perder tempo. Irei só entregar a minha posição. Galera, nessa hora aqui. Você tem que atirar na hora que for extremamente necessária. Ficar dispensando bala. Entregando a posição. Você não está com a visão de todo mundo. Então, ainda tem muita gente no mapa. Se não me engano, eu e mais oito. Não adianta você ficar atirando para entregar a posição. Até porque eu não tenho certeza se eu iria acertá-lo. Eu estou com a arma não muito potente. O círculo vai atualizar novamente. Eu estou aqui. Então, eu vou marcar aqui. Acho que eu vou ficar perto da borda. Falei, estou uns... 10 metros, acho que... Se eu for rastejando, eu chego lá. Agora, eu tenho que ter cuidado para não bater nessas pedras e o boneco ficar em pé. Que é chato esse bug. Olha o carinha lá em pé. Ele está trocando tiro com a galera lá em cima. Então, todo mundo sabe onde ele está já. Vai ser complicado para ele sair dali. Gasta em bala aí que eu vou ficar aqui na minha. Não estou vendo ninguém na direita. Acho que... Fui falar, alguém atirou lá. Agora, tem que ter cuidado porque... Pode vir alguém. Falta um minuto, é essa hora que a galera sai. Para entrar no círculo. Pode vir alguém de qualquer direção aqui. Aqui da direita está mais tranquilo. Porque eu venho de lá e não vi ninguém. Opa, estou vendo passos aqui na esquerda. Caraca, ele não me viu. Dançou. Sem capacete vai na cabeça. Para deixar de ser cego. É, a camuflagem funcionou e o cara é muito cego também, né? Opa. Passou um carinha lá em cima. Ele ouviu meu tiro, mas eu acho que ele não é maluco de colocar a cara para cá, senão ele toma. Eu acho que ele estava só de passagem mesmo. Servidor solo, não posso me preocupar com casais. Na teoria não é para ter nenhum. O círculo vai atualizar a galera aí. Vou ver como é que eu faço, porque enquanto esse cara estiver aí em cima, vai ficar complicado para mim. No final, agora eu estou marcando a minha posição, porque eu sempre sei onde eu tenho que marcar no círculo e não fico perdendo tempo procurando. Então eu marco a minha posição, o círculo atualiza e eu já sei para onde é que eu tenho que ir no lugar mais perto. Agora a minha preocupação todinha. Olha o carinha lá. Será que ele me viu? Acho que não. Ele estava por trás das árvores. E a minha roupa deve estar funcionando. A camuflagem deve estar bem... Bem legal que a galera não está me vendo. Olha, ele passou para a direita. É o meu empecilho para evoluir agora. Opa, estão atirando nele. Estão atirando da direita para a esquerda, no lugar que ele está. Estão atirando nele, certeza. São dois. A minha chance de evoluir agora para o círculo é essa. Falta um minuto. Vou me arraxar aqui até o começo dessa descida, que eu fico menos exposto. Estão trocando tiro. Estão atirando nele mesmo. 116 metros, tem que ir correndo agora. Vou entrar na outra... Na área mais... Escondida possível. O meu medo é o cara lá atrás. Mas estão atirando nele. Agora o que é que vai acontecer? Todo mundo está vendo ele. Vai ficar ruim para ele chegar aqui no círculo. Já está chegando a hora de ficar restrito. E eu creio que ele não saiu de lá. Porque a galera está atirando nele. E o coitado ficou sem saída. Agora também o ruim é se ele me ver aqui e querer me matar, né? Que eu faço isso. Quando eu vejo que não dá para chegar, eu atiro em quem eu estou vendo. Para ganhar pelo menos o ponto do kill. Restrito. Não vi movimentação dele. Se ele fosse esperto, ele teria vindo pelo caminho que eu estava. Mas eu acho que ele está... Está cercado. Opa. Eu e mais três. Acho que o carinha vai morrer lá. Não vai dar tempo para ele chegar. É, eu acho que o carinha lá vai morrer. Eu vou logo adiantar que tem uma pedra ali que pode servir de cova. É, morreu um cara. Pode ter sido ele. Estava fora do círculo. Eu e mais dois, galera. Estou chegando aqui nesse... No ponto crucial da partida. Estou nervoso. Não tem como tirar o nervosismo. Mas eu estou mais confiante do que antes. O círculo atualizou. Eu ainda estou dentro. Então foi bom ter rastejado até aqui. Porque se alguém tiver de vir por trás de mim, eu já estou na minha posição. Não vai me ver mais rastejando em campo aberto. Esse é um jogo de estratégia e sangue frio. Você não adianta você querer ser o Rambo, o Chuck Norris, porque você vai quebrar a cara e não vai chegar em uma colocação boa. Tem horas que você vai precisar trocar tiros, mas a maioria das vezes não. Eu vi um carinha ali na esquerda, naquelas árvores. Opa, a visa noturna não dá. Ele está fora do círculo. Com certeza. Está restrito para quem está fora. Olha, ele correndo. Não vou atirar nele, porque o cara que estava... O cara que matou o jogador que ficou em quarto lugar, ele estava aqui na minha frente. Então... Aí, olha. Eles que se resolvam. Pronto. Eu e mais um. Atenção. Mão gelada. A voz está começando a ficar embargada. Já sei onde o outro carinha está, só que ele também está na minha negativa. O pico desse monte que a gente está é justamente naquela pedrinha ali da frente. Ele está na parte baixa, eu também. Então, ganha agora quem for mais inteligente. Acho que daqui a pouco o círculo atualiza. Vamos ver para onde ele vai fechar, se vai me favorecer. Você vai ficar neutro. Ou favorecer o cara lá, né? Eu ainda tenho um kit médico, mas agora é quase inútil em relação ao dano do círculo. Como o círculo está muito pequeno. A minha vida está cheia, mas o dano é hit kill, certo? Então, o kit médico só serve para te curar de algum tiro, alguma coisa assim. Mesmo assim, a distância é muito pouca para você ralfar alguém e deixar ele vivo ainda. Estou com um capacete bom, mas estou com um pior colete. Vou esperar até o último momento. Ver quem tem mais coragem. Nessas horas passa mil e uma coisa na sua cabeça. Dá vontade de ir por trás, por fora do círculo mesmo. E tentar flanqueá-lo, mas... É uma atitude suicida. Eu já perdi partida por causa da minha afobação. Então, tem que ter calma. Nenhum movimento dele. Um minuto, galera. Eu estou muito próximo do círculo. Então, eu não vou precisar correr desesperado para lá. Eu acho que é agachado mesmo, dá para chegar. Rastejando. Vou esperar mais um pouquinho. E vou partir. O dano é fatal. O dano fora do círculo é fatal. Eu estou falando muito porque eu estou nervoso. Coloquei a arma para disparo único. O modo single. Porque se ele aparecer de longe, fica melhor de eu acertá-lo com um tiro só. Do que a rajada full. Que deixa a arma instável. Falei que eu vou chegar a tempo. Vai, vai. Acho que eu vou rastejar no modo rápido. Não vou confiar. Tenho que ficar totalmente dentro do círculo. Estou falando. Estou na negativa dele. Opa, ela vem ele se movimentando. Ele vem em zigue-zague. Não dá para ver ele nesse tipo de... Opa. Vai no hip-fight. Aê, maluco. A sua mãe também. Aê, galera. Mais uma. Sexta vitória. Pouco mais de um mês de Battle Royale. Já ganhei seis. Nossa, que nervosismo. O cara veio, cara. Não deu para mirar... Como eu sempre faço. Então fui no hip-fight, cara. Nessas horas você tem que arriscar alguma coisa. Como o tiro partiu de mim. Ele ficou desorientado. Vou pegar aqui o kit médico dele. Só para não perder o costume. Ele ficou sem saber de onde estava vindo o tiro. E ficou desorientado. Ele estava com a catiba. Vocês viram, né? Seu russo de uma figa. Galera, então... Curta e compartilha. Comenta. Ajuda o canal a crescer cada vez mais. Eu estou muito feliz com a proporção que o canal está crescendo. Para muitos pode ser pouca, mas para mim está muito legal. Então participa do sorteio. Está aí na descrição o link de como você participar. Tem o vídeo. Tem a fanpage que é para você curtir também. Tem o link do app que é para você se cadastrar. E curta o canal do Hunter também. É isso aí. Valeu e muito obrigado. 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 Obrigado.